Dengue no Brasil Vídeo de marinha Tu vai fazer vídeo, é? Eu vou explicar para Pessoal se Entendi, esse não é uma propaganda, tá? Não é uma parceira É tipo, é porque Estou com medo, medroso Agora, sabe o que? Tu tá virando um blogueiro mesmo Então, Dengue Por que você tá com esse medo? Explica pro pessoal Então, só começa 20 e 24 E os casos Os casos do Dengue Muito altos Que não são em Brasília No Brasil, especialmente no São Paulo Lugar que chuva muito Porque quando chuva muito Tem água lá Quando tem água lá, muito mosquito Meu Deus, você tá muito Entendeu? Na Malásia também tem Dengue, né? Olha o gato E esse, safado Então, na Malásia Dengue tá bem, mosquito E depois você Aqui tem febre Mas não é brincadeira Isso é muito perigoso É perigoso isso Não é brincadeira, tá bom? Mas na minha cidade natal Quando isso aconteceu Quando tem muito caso, né? Talvez não Tipo, vai ter Um carro Um caminhão E a mamãe da amiga Aline Tá bem com Dengue Por isso agora Nossa, muito Que aconteceu no Brasil Especialmente aqui Brasília, tá bem? Muito Eu vi na TV Pessoal fala sobre Dengue Novidade Mas eu não sei como Eu nunca uso isso na minha vida Porque é na minha... Desde criança A gente usa aquela coisa assim Um, 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 um Mas, claramente Esse é um pouco mais caro, né? Aquela mais barata Mais economiza Então, eu vou comprar esse, ó Esse, para Quarenta e cinco noites